Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Calicão? Segunda-feira vamos estudar muito hoje, né? É, mas hoje tá parecendo agosto. Tá ventando muito, né? Uhum. Tá até frio. Tá fazendo frio. Olha só a atividade do Gabriel. Ele já aprendeu o A, o E e o U, todas as vogais, né? Esse. Não é? É, espera um pouquinho, Gabriel. Nessa atividade, ele vai pintar a mesma letra que tiver aqui no início. Então, ele vai procurar aqui e pintar ela. Depois eu vou pintar. É, e aí vai fazer esse colorido bonito aqui, esse menininho bem bonito. Depois eu vou pintar. E a outra atividade dele é aqui, que ele vai pintar. Depois eu vou pintar esse, 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 esse. É, espera um pouquinho, Gabriel. Ele vai identificar as letras que não estão na posição correta. Por exemplo, essa tá na posição correta? Sim. Essa tá na posição correta, João? Sim. É assim que escreve o U? Não, não é, né? O U é pra cima. Então, nós vamos fazer essa identificação. Com o João Francisco, eu tô lendo com ele aqui. E ele tá lendo pra mim em voz alta. E ele tá fazendo assim. As palavras do D. Qual que é o som do D? D. 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 E, o som do D. Qual que é? O som do D? D. 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 Isso. E vamos também fazer, ler as palavras com F. Qual que é o som do F, João? É, olha aqui pra cá. Isso mesmo. Eu sempre confundo o D com o T e o F com o T também. É, ele confunde mesmo o D com o T. Aí, por isso que tem que estar mostrando, pedindo pra ler, pra ele ir guardando, né? E sempre falando o som da... O som da letra pra ele ir gravando. Né, João? Então tá bom. Até mais. Tchau, viu?